Quitanda GS, onde vende frutas e verduras do nosso amigo Genivaldo. Vamos conhecer os produtos aqui da Quitanda GS? Quitanda GS localizada aqui na Praça Bela Vista em Macaúbas. Bom, aqui nós temos a cebola R$ 3,00 o quilo, tem o tomate aqui, ó. Tomate, produtos fresquinhos, chegou terça-feira, chega terça-feira, hein? Não perca essa oportunidade, pessoal, você que acompanha a gente. Tem a batatinha, batatinha R$ 3,50 o quilo, produtos fresquinhos. Tem o limão galego, tem a cebola roxa, aqui está a cebola roxa. Tem a batata inglesa, nós temos outro tipo de cebola, aquela cebola branca. Nós temos também aqui a laranja, a famosa laranja. E aquele famoso maracujá, tem o maracujá do mato. Tem o famoso limão, maracujá do mato R$ 3,00 o pacote. Nós temos aqui também o inhame, R$ 7,00 o quilo. Tem alho, tem temperos, essa parte aqui é de tempero. Nós temos aquele famoso pimentão. O pimentão é R$ 3,00 por R$ 1,00. Pessoal, não perca essa oportunidade. Venha comprar aqui na Quitanda GS do nosso amigo Genivaldo. Temos o quiabo, o quiabo custa R$ 2,00 o pacote. Aqui, R$ 2,00 o pacote do quiabo. Temos também o chuchu, o chuchu está R$ 3,00. O repolho é de R$ 2,00 a R$ 5,00 a unidade. Aqui também tem outras batatas, tem a batata doce R$ 3,50 o quilo. A banana aqui, que banana, ótima qualidade para você. Aqui, ó, fresquinha, R$ 5,00 a dúzia. Temos aqui a abóbora, que varia de preço. Tem o coco, o coco seco. E também a unidade, ó, R$ 2,50. Você só encontra aqui na GS. Outras e verduras. Quitanda, hein, macaúbas. Temos o famoso melão, R$ 3,00 a unidade. Tem aquela famosa manga espada. Temos o... Essa é a outra qualidade de manga, essa aqui, manga rosa. Ó, essa manga aqui, pensa uma manga boa, viu? Tocinha igual mel. Essa é a famosa manga palma. Ela custa R$ 1,00 a unidade, viu? Manga muito boa. Temos a famosa uva, pessoal. Qualidades de uva. Essa aqui é com semente. E essa aqui já é sem semente, ó. Uva sem semente, ó. Fresquinhas. Nessa roxa. R$ 10,00 o quilo. Só que você encontra na GS do nosso amigo Junival. Tem a famosa maçã. Tem o famoso mamão. Eita, nossa, hein? Tem a pera. A pera custa R$ 2,00 a unidade. Nós temos aqui o... Ameixa, R$ 2,50 cada uma. E tem a famosa aqui, maçã. E além da goiaba. A goiaba custa R$ 4,00 o quilo. Além desses produtos, tem ovos. E também tem esse doce. O famoso doce. Tem o molho de pimenta. E a famosa melancia. Essa aqui é uma das melhores melancias que existem na face da terra. Todos esses produtos vocês só encontram aqui na Quitanda GS Frutas e Verduras. Localizada na Praça Bela Vista em Macaúba. Telefone de contato pelo WhatsApp 999-4441 e 999-7801-95. Falar com o Junivaldo Ivânia. Horário de funcionamento da segunda a sexta-feira das 6h30 às 20h. Sábado das 6h30 às 17h. E domingo das 7h às 11h. Horário de funcionamento da segunda a sexta-feira das 7h. Horário de funcionamento da sexta-feira das 7h.